Eu nem me preocupo muito com a formação ou não da CPI. O importante é que esses deputados que já assinaram, eles representam uma parcela importantíssima do Congresso, relevante, e todos devem falar a verdade como tem feito o deputado Marcel Van Raten e outros parlamentares. Tem dito o que é que está acontecendo, qual é a verdade, que é o que a gente diz aqui. Eu, nesses dois dias em que estive fora do programa, eu andei pelo norte de Mato Grosso, fui até Alta Floresta, e vi o que eu tenho visto em todos os lugares do Brasil, a indignação do povo, a indignação generalizada com o fato, com a visão de um homem que não foi eleito, não teve um voto, mandar muito mais que qualquer outro presidente. Eu sou testemunha disso. Eu vivi o AI-5, pois nem os generais que usaram o AI-5 tinham tanto poder. Nenhum deles faria o que tem feito o Alexandre de Moraes em nome do Supremo, do TSE, etc, etc. E, claro, se valendo dessa frente que elegeu o Lula. Eu vejo com muita animação o despertar de pessoas que estavam quietas. Jornalistas começam a perceber o que aconteceu. Deputados têm de acordar, porque pode chegar a vez deles. Nessa marcha, toda ditadura, ou ela controla o Congresso completamente, ou ela fecha o Congresso. Vai chegar a vez de todos. Então, eu acho que é hora de o povo voltar às ruas, porque o Congresso faz o que o povo quer. Tanto é assim que a mera percepção de que o povo está indignado, mantém em silêncio os que apoiaram a cassação. O pessoal do PT, os deputados do PT, ficam fazendo gracinhas. Então, façam discurso. Apoiem na tribuna. Apareçam na TV Câmara dizendo isso. Tem que caçar, então não tem coragem. Não tem coragem. Ou ficam em silêncio total, ou se manifestam, como eu já disse, com gracinhas de esquerdista radical. É a extrema esquerda. Quero ver o Lula se apoiando, mas num comício para uma plateia independente, essa cassação. Essa cassação mostrou que agora, no faroeste à brasileira, os bandidos fazem o que querem com o apoio dos juízes da capital. Como ao contrário do que ocorria no original americano. O faroeste à brasileira é muito mais, muito mais não, é torpe. O que não é o caso do faroeste de cinema. Nós estamos vivendo isso na realidade. Então, o importante é que eles falem e que o povo se manifeste. Porque, se não, eles vão tentar o poder absoluto. E é aquela velha frase. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Eles não têm o direito de fazer isso. Os ministros não foram eleitos. E todo o poder emana do povo. O povo brasileiro, repito pela... E vou repetir centenas de vezes. É o povo que faz o seu destino. É hora de o povo impedir, com pressões sobre o Congresso, que produzem efeitos, sim. E impedir que se consolide a ditadura. Nenhum exagero. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Hora para Nobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor, a gente não pode se acostumar. Sentir o dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Hora para Nobis da Vitae Gold tem um diferencial. Ele é super concentrado. Vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo. Então, além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que é laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba ou espinafre, imagina só. E mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Hora para Nobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Hora para Nobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para as suas dores, suas articulações. Então, aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Hora para Nobis da Vitae Gold.